Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou apresentar para vocês essa isquinha aqui, dá uma olhada aqui, 6 cores disponíveis Dupin Dog, uma isquinha com 9 centímetros, 8 gramas, uma Zara muitíssimo boa, com custo-benefício sensacional Para você que está querendo adquirir uma Zara aí, muito bem acabada, muito bem feita, com 6 cores bem bacanas e com um custinho bem baixo, essa é a opção sem dúvida nenhuma Lembrando, depois eu vou trazer para vocês os vídeos dela na prática, mostrando o trabalho, mostrando pegando o peixe Mas já tem disponível aqui no www.espaçopesca.com.br, aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai ter aí o link que vai te levar direto lá para a loja Para você olhar com mais carinho, ver os custos e poder adquirir aí a sua isca, o Jumping Dog da Lizardfish São 4 cores aqui, já está as informações, né? Jumping Dog, 9 centímetros, 8 gramas, fácil de arremessar, muito boa As cores são as seguintes, pessoal, vou puxar aqui para mostrar Essa aqui tem as costas douradas, cabeça preta e a lateral prateada com detalhezinho aqui como se fosse na ladeira, vermelho Tá? Corzinha que funciona muito bem Aí você tem aqui, ó Verde com amarelo, tá? Verde com amarelo e as costas pretas Muito bacana também, é uma cor diferente Não é uma cor que a gente vê muito no mercado, é muitíssimo boa Todas essas iscas a gente testou, tá, pessoal? Aqui o tradicional, pessoal, muita gente chama de palhacinho, né? Branco, vermelho e amarelo, tá, pessoal? Ó, muito boa Você vê o detalhe da isca, ela é muito bem acabada, muito bem feita, tá, pessoal? Muito, mas muito bem feita mesmo Jumping Dog da Lizardfish Essa aqui, uma isca dourada Para plug isca dourada, assim, é difícil de encontrar Essa cor ficou muito bonita Ficou muito bonita mesmo, ó Vou puxar aqui, ó Vou tentar mostrar em vários ângulos aqui, ó Muito bonita Muito, 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 muito bonita mesmo Tá? Vamos para a próxima cor aqui, ó Costas pretas Lateral azul Cabeça vermelha E embaixo ele tem um degradê do prata para o dourado Essa cor ficou, ficou fantástica, pessoal Essa cor aqui ficou muito bonita Muito bonita mesmo, tá? E a última opção aqui Todo mundo gosta Os olhos são verde E a isca é amarelo flosflorescente Aquele amarelo marca-texto, né? Que funciona muito bem quando a água está suja aí, tá? Então, Jumping Dog Uma isquinha aí de 9 centímetros 8 gramas Uma Zara Zara muito bem Nada muito bem Muito bem acabada Vale muito a pena você dar uma conferida aí No www.espaçopesca.com.br Ou acessar o link que está na descrição aqui Deste vídeo E já, já Logo mais Mais para frente Eu estou apresentando bastante iscas novas aí para vocês Depois eu vou apresentar todas essas iscas na prática, tá? Lembrando que a gente não coloca nada aqui na loja Que a gente já não tenha testado Visto que realmente funciona a eficácia da isca Então, eu estou apresentando para vocês É porque depois eu vou trazer para vocês o vídeo Mostrando ela Mostrando o trabalho Como trabalha Mostrando pegando peixe, tá bom? Valeu, pessoal Espero que tenham gostado Não esquece do like aí para a gente E quem não é inscrito no canal Faça o convite para você Se inscreva Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri